Sempre preparado para o que der e vier, fisicamente só feito se tiver de ser. Num rai que faço o meu testemunho, mas antes no caderno faço um rascunho. Sem pressas, onde rimas são impressas justamente para o papel de levantes e anotados e verdades da minha vivência. Não me importe só comigo, mas expressa a existência. Fora-nos falta potência nas rimas, e significa que é hora de meteres mais amfetaminas para acompanhar-se os bichos. E se quer e queres um ecofalto, não critiques. Eu gosto em si, o infiltrado no hipótico do mar, esse no capulho era volgado, mas que tens de mim a ver. Estou a ver um pouco de tempo das férias que eu não curto. Esta é uma boa maneira de morrer, não poupa as lutas, eu sou um puto. Que luta contra a puta da ignorância, não curto. Quem culpõe é só pela importância. O dinheiro não traz felicidade, só traz ganância. Meio que deixei a pensa nele com o excesso de alegância, mas eu não. A minha riqueza é a poesia, e é por ela que eu luto dia a dia. Com toda a energia que possui o meu corpo. Em casa, na rua, na escola, no distor. Here's the challenge check-in, Borpito e Elabora. Explora o projeto onde a moda ficou de fora. A estile legal é sempre com dinastia, a construir em compilações com ritmo e teologia. Mais um produto underground, a surgir temer. É HHS boy, cuidado a quem te referes Ou ainda acabas morto como aquela caos É liberdade, expressão, levar-se, reserva, educação Encontros-te na minha estação, então não farás censura Escrevo o que penso, rimando com atitude e mistura Isto é pop boy, cultura que deixa da lua Atenção, atenção, antes fixo a compilação, toma precaução Desgotei a minha reinvasão, com fusão embora funda 10 MCs, mas a vida nem profunda Se causar-se peso na consciência, não é estou de gorgunho Da HHS, passou no check-in, já não vai ao check-out Estamos aqui os permanentes, traz aquilo que nos falta 583 riscos na parede e a gangue só se lua guila Jocou-te faca, achou batidas por TMS daquila Sou da fama, a faca, sou a hipópea que interessa E viva a Timbari e o resto não interessa